Educadora apresenta Saúde. Oferecimento Unimed Limeira. No segundo mês do ano, as cores roxa e laranja ganham destaque com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção, diagnóstico e combate de algumas doenças crônicas. O fevereiro laranja desperta o olhar das pessoas em relação à leucemia. Já o fevereiro roxo é uma campanha de conscientização dedicada a aumentar o entendimento e a empatia em relação ao lúpus, fibromialgia e Alzheimer. O lúpus é uma doença autoimune que pode afetar várias partes do corpo, incluindo pele, articulações, rins, cérebro, coração e pulmões. Tem como característica a produção excessiva de anticorpos que atacam os próprios tecidos saudáveis do organismo. Os sintomas da doença podem variar amplamente de uma pessoa para outra e podem incluir fadiga, dor nas articulações, erupções cutâneas, febre, perda de cabelo e sensibilidade à luz solar. Em casos mais graves, o lúpus pode causar danos irreversíveis a órgãos vitais. As causas exatas do lúpus ainda não são completamente compreendidas, mas acredita-se que envolvam uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. Mulheres, pessoas de ascendência africana, asiática e latina, bem como aquelas com histórico familiar de lúpus, estão em maior risco. Embora não haja uma maneira conhecida de prevenir o lúpus, adotar um estilo de vida saudável pode ajudar a reduzir o risco de complicações e a melhorar a qualidade de vida. Isso inclui evitar a exposição excessiva ao sol, manter uma dieta equilibrada, praticar exercícios físicos regulares e evitar o tabagismo. O tratamento do lúpus visa controlar os sintomas e prevenir danos aos órgãos. Isso pode incluir medicamentos anti-inflamatórios, corticosteroides, imunossupressores e medicamentos específicos para tratar complicações individuais. Além disso, terapias complementares como fisioterapia e aconselhamento psicológico podem ser úteis para gerenciar a doença. Saúde, oferecimento Unimed Nimeira.